Fala galera, saudações mais uma vez no canal AVFBR Pessoal dando continuidade a nossas vídeo-aulas de dicas tutoriais Mais uma dica bem legal, continuando com o Windows 10 Uma dica para você aprender a proteger seu sistema criando pontos de instauração Os três pontos de instauração são formas de você Se der algum problema no seu sistema profissional, você retorogia A um instaura anterior, se tem necessidade de formatar De fazer uma coisa um pouco mais invasiva Então assim, deu algum problema com o ponto de instauração criado Simples, você vai lá e simplesmente retorogia o computador Para uma data específica onde estava tudo bem Para você fazer isso é bem tranquilo Você vai acessar o painel de controle, estou com ele aberto aqui A seção de sistema de segurança Se você tiver alguma dificuldade é só digitar painel de controle na barra de endereço Tá? Painel de controle barra para a esquerda sistema de segurança Certo? Ele vai abrir essa aba para você aqui Você vem aqui em proteção do sistema Aqui o que você vai fazer? Você vai vir em configurações Certo? Vai ativar a produção do sistema Vai definir uma quantidade de espaço que esse ponto de restauração vai ocupar Tá bom? Ele dá a opção de você escolher ponto de restauração anterior Se você tiver E vai dar um ok Certo? Feito isso, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em criar um ponto de restauração Certo? E vai definir um nome Define um novo ponto de restauração Tipo uma data, sei lá Ponto de restauração 7 do 2, onde estava tudo bem Certo? Você vai colocar em criar Tá bom? Ele automaticamente vai criar um ponto de restauração para você Vamos supor que você tenha feito alguma besteira Alguma coisa errada Pô, e agora meu computador estava bem, já não está mais O que eu faço? Simples Você vem nesse mesmo caminho E vem aqui em cima, restauração do sistema Ele vai abrir isso aqui para você Você vai clicar em avançar Vai clicar aqui, ó Vai clicar em avançar Certo? E clicando em concluir Automaticamente Ele já vai restaurar o sistema No caso de retorno de uma data anterior Onde as coisas estavam certinhas O que pode acontecer de ele afetar algum programa ou outro O Windows faz essa verificação para você Caso isso ocorra Simplesmente é você reinstalar o seu software Tá bom? Então fica de aqui, galera Se você gostou, dê o seu joinha Para fornecer o vídeo e colocar o canal Você gostou muito, se inscreve E você gostou muito mesmo Compartilha os nossos vídeos Tá bom? Esse é o é, galera Um grande abraço Fiquem com Deus